A irrigação tem uma importância muito grande, né? Na fitotecnia, na produção da muda, é imprescindível uma irrigação de qualidade para não perder o broto. Para a irrigação dos nematóides é de suma importância. Porque a gente, alguns casos em que a pessoa toma todos os cuidados, né? E irriga a muda com água contaminada com nematóide, né? E às vezes a pessoa não avaliou o risco, né? Muitas vezes o que as pessoas fazem é coletar, né? Por exemplo, sistema de fontes de irrigação de represa é um problema muito sério. Principalmente os viveiros estão localizados em áreas cafeíras.